Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do meu, o seu, o nosso Trader Talks. Bom, primeiro meus parabéns meu querido, estou gravando no dia do aniversário do nosso professor meu querido. 25 anos é isso aí, 25 anos de contribuição né. Exatamente, o pessoal falou que você rodou com pneu murcho cara. Não, estou fazendo 31 anos. Tá certo, meus parabéns viu, tudo de bom. Podia estar melhor, mas não está ruim não. Dá certo né. Bom, Rochinha, um episódio especial. Que é um presente de aniversário. Um presente de aniversário. Um presente de aniversário, duas pessoas que eu acompanho já tem bastante tempo, a gente não se conhecia pessoalmente, mas são duas pessoas que eu admiro muito, a forma de olhar mercado, trazem um ar novo, apesar de uma delas ter bastante experiência de mercado, mas traz uma abordagem não convencional de mercado e que eu acho que é sempre muito legal, acho que vai ser um episódio de muita história, muita coisa legal e muita informação pessoal acompanhar, que é uma galera que nem sempre você consegue ver nos podcasts por aí. E vamos aprender muita coisa né, também tem um método diferente de observar mercado, de selecionar mercado né, ações, vamos falar um pouco também de ciclo e hoje estamos aqui com Jarbas Gamboge e Thiagão. aí você me pegou, Thiagão, não sei falar esse seu sobrenome aqui não. Friedrich. Como é que é? Todo mundo se complica, é Thiago Friedrich. Boa. Friedrich. Friedrich. Boa. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, obrigado pela, né, por terem aceitado o nosso convite. Bom, Thiagão veio lá do Sul, Jarbas daqui também de São Paulo né, então vocês estão aqui no... Boa. Se vocês puderem se apresentar para o pessoal. Exato, fiquem à vontade, Thiagão. Fala para o pessoal, quem é você? Fala galera, então eu me chamo Thiago, tenho 28 anos e sou sócio dessa lenda aqui do mercado. Comecei no mercado no meu tempo de faculdade ainda, em que já operava e fazia trade, queria empreender mais sobre o mercado, principalmente comecei em certo momento, começar a focar mais de ciclos de mercado e aí buscando literaturas que falavam sobre ciclos, sobre como se posicionar para tirar o maior proveito de bull markets, como eventualmente fazer hedges ou se proteger ou minimizar o dano de bear markets e de grandes quedas. Eu acabei, na procura dessas literaturas, me deparando com o livro chamado Mercado em Quatro Dimensões, uma abordagem behaviorista, que é o de quem hoje é meu sócio. E a partir dali eu conheci ele né, comecei a assinar a newsletter que ele tinha, começamos a estreitar relações, trocar e-mails e tal, até que em determinado momento acabei propondo ele de fazer uma sociedade junto e desde então estamos há quatro anos junto nessa jornada. Boa, parabéns viu? E você é formado em direito né? Exatamente, formação nada a ver com o mercado, mas a paixão sempre foi o mercado mesmo. Boa. E Jarvos, você que já fez tanta coisa no mercado, como que você se define hoje para você se apresentar para quem não te conhece? É uma miscelânea de formação acadêmica né, comecei como engenheiro, graduei pelo Ita, depois eu fiz finanças na AFV, passei por direito na Arco São Francisco, isso porque eu trabalhava na área de corpo ali no banco de investimento. Meu primeiro, os primeiros 18 meses como profissional, eu fui engenheiro no setor de telecomunicações. Eu entrei no mercado de trabalho justamente quando a telecomunicações estava, peguei a inflexão negativa do ciclo. Foi quando isso mais ou menos? 1976. Certo. Aquele boom, o Brasil crescia dois dígitos, 10% né, eu peguei o início da fase ruim, né, mas eu nunca me senti como engenheiro, então por um acaso eu caí, um amigo chinês, por sinal, colega lá do Ita, falou para dar um pulo lá no banco de investimento tal, que é o Unibanco, que na época era um dos bancos líderes no mercado de capitais, o primeiro presidente da CVM, saiu lá do Unibanco Bibi. Então, eu bati lá na porta, fiz a primeira entrevista, na segunda entrevista me chamaram e já estava discutindo salário aí, pegou um pouco desprevenido, eu aceitei e falei, pô, vamos ver que bicho dá, né? Então, comecei com security analysis, mas não gostei. Então, fui para a área de negócios, na área corporativa, né, até porque o banco era o maior, disputava com o Bradesco, a liderança em underwrite, lançamento de ações, IPO, follow-on, debêntures, saneamento financeiro via debêntures, né, e aí depois troquei de banco de investimento, né, até que em 2000 eu saí do mercado de trabalho. Certo. Aproveitei esse período aí e fui fazer, reencontrar um pouquinho a academia, fiz um mestrado na poli, na área de controle, sobre inteligência artificial, mestrado acadêmico, não profissional, acadêmico, né? E, mas, enquanto isso, tentando se desenvolver um pouco, ser cartesiano na avaliação do risco do mercado, meu foco é o risco, o retorno é o que o mercado oferece. Eu, quando eu entro no mercado, sei que dá bom, que o risco é aceitável, mas se eu me perguntar o quanto que ele vai render, eu não sei, mas quem vai ditar isso é o mercado, né? Então, eu fiz operações pontuais no final da década de 70, pontuais, na segunda metade da década de 70. Então, eu fui intensificando devagarzinho, aí sim, aí mesmo quando na área corporativa eu comecei a me envolver muito mais, dava para dividir o tempo, até que também eu passei a gerir, além de tomar conta da área corporativa, gerir da carteira interna do banco, né, com mais de mercado futuro de Bovespa. Entendi. Então, era meio que uma, se fazia a gestão também do... Da carteira, da carteira. Mas, nessa época, já em mercado futuro? Só no mercado futuro. Ah, só no mercado futuro. Só no mercado futuro. Mas, aí, nessa época, era no pregão mesmo, ia lá, ou tinha um operador que ficava... Não, eu, quando eu não estava viajando, né, então, eu ficava colado com o corretor. Entendi. Ficava escutando o som do pregão, isso te dá uma sensibilidade enorme. Quando o barulho aumentava, o mercado sabia que ele ia movimentar, né. Hoje, ele não tem mais isso, né. Você não é o primeiro que já falou isso aqui. Exatamente, a gente já trouxe uma galera que justamente comentava isso, inclusive o CIO ali do Portfolio Solutions, que é o Marcelo Santucci, e ele contando que, quando ele estava aqui, ele tinha experiência de ouvir o pregão, e aí ele foi trabalhar lá fora, era uma mesa de título soberano, não lembro qual que era a mesa específica, e que ele achou muito esquisito, porque ele chegou lá, era tudo meio silencioso, assim, ele achava estranho pra caramba. Justamente essa falta de... Dessa percepção, assim. Essa agitação traz uma informação muito relevante. É, com certeza, imagino. E, Thiagão, a gente vai voltar um pouco mais na história do Gamboj também, mas como que o mercado chegou na sua vida, e depois, né, a gente segue aí na história que o Gamboj estava contando da passagem dele, eu acho que isso aí é bem legal também, que o pessoal vai gostar. Cara, sinceramente, eu não lembro exatamente o que me deu, assim, pra começar a investir no mercado, que faz algum tempinho já, não é 40 anos como o Gamboj, mas já faz algum tempo, e eu lembro que era quando eu estava iniciando faculdade, então, eu não tinha grana quase, devia ter, tipo, menos de mil reais pra operar, mas fazia ali umas compras, umas vendas, já era depois de meados de 2016, então o mercado estava num bull market forte, cara, não entendia nada, mas ganhava grana, porque naquela época tudo subia, né, era só tu não ficar short que tu acabava ganhando grana, e aí, em dado momento, a minha avó, que tinha uma reservinha, falou pra mim, Thiago, vou te emprestar 10 mil reais aqui pra tu poder se desenvolver aí no mercado, e aí, durante algum tempo, fiquei operando com esses 10 mil reais, aí a gente combinou de dividir os lucros, né, e aí fiquei operando com essa grana, e depois, mais tarde, em meados da facul, comecei a estagiar, aí já consegui aportar um pouquinho mais e tudo mais, né, mas sempre tive muito essa vontade aí de estar no mercado e poder operar com uma grana mais significativa, que eu vi que mesmo se o cara conseguisse ter um bom lucro percentual operando com um montante pequeno, sempre, tu nunca vai conseguir, a menos que tu se alavanque muito, né, e não era o meu caso, então sempre focava em crescer profissionalmente e tal, pra poder investir que nem gente grande, né, e fui focando nisso ao longo da minha faculdade, bolando um plano pra quando saísse de lá poder ter uma remuneração legal e investir melhor, e foi basicamente assim que comecei no mercado, então. E, Thiagão, assim, já aproveitando um pouco do gancho que você, da outra pergunta que a fez pra você com essa, da onde que veio essa tua vontade pra aprender um pouco mais sobre ciclos de mercado? Porque você pegou numa época em que o mercado só subiu praticamente, aí o mercado levou um susto ali, tá, tudo bem, no final de 2019 o mercado já não tava, mesmo aquela puljança, podemos dizer assim, mas em 2020 a gente vê um choque, né, muito grande com o Covid, um mercado totalmente diferente que muita gente nem viveu e nem lembrava, assim, né, reviramos os livros pra tentar entender o que que tava acontecendo, o que que esperava pra frente, e da onde surgiu você ter o interesse pra estudar ciclos e chegar depois, né, no Gamboja ali, né, da onde veio isso? Porque você pegou um mercado, como eu falei, numa pernada muito direcional, e a gente sabe que o mercado 90% das vezes, ou até mais do que isso, não é direcional, né, o mercado normalmente fica bem mais truncado e travado do que realmente em fortes e fortes pernadas, né. Total. Não, eu peguei, eu comecei numa época muito boa, uma sorte que eu gostava de ver, além do que tava acontecendo no momento, e se tu puxava ali o gráfico do Ibov um pouco mais pra trás, né, tu via ele de 2010 ao início de 2016, queda atrás de queda, né, algo bizarro, assim, então foram seis anos praticamente de queda, com o CDI em boa parte desse momento, rendendo dois dígitos percentuais ao ano, então, além de tu tá perdendo ali, ao longo de vários anos do teu patrimônio em termos nominais, se tu vai botar descontando ali a taxa de juros, o que tu estaria ganhando na renda fixa, fica algo, fica uma perda monumental, né, o custo de oportunidade além da queda nominal. Então, foi algo que eu comecei a ver, e se eu conseguisse aproveitar as fases boas do mercado, e de algum momento, e de alguma forma, pelo menos diminuir o dano das fases ruins, né, pra não ser aquela instabilidade, porque eu vi que às vezes o mercado, assim como subia, às vezes caía muito, e por exemplo, vamos supor ali na crise de 2008, o Ibovespa caiu 55% em questão de um ano, mas assim como caiu 55%, depois no ano seguinte voltou pra máxima histórica, né, então, se tu tivesse simplesmente rodado ali durante aquele período, tu ia aguentado a queda ali, sem se desfazer, sem capitular, tu ia ter voltado a ter o mesmo portfólio, o mesmo valor que tu tinha ali antes da crise, mas tu conseguisse se desfazer das tuas ações, não precisa ser no topo, mas próximo ali e recomprado também, não precisa ser num fundo, mas a preços mais baixos, tu ia ter praticamente dobrado o teu patrimônio num curto espaço de tempo, né, se vocês vão ver em 2020 foi mais ou menos isso também, que o Ibovespa caiu do 120 pra 60 e poucos, depois de 60 e poucos ali pra 120, 130, em um curto espaço de tempo, né, então esses creches, normalmente quando a queda é rápida, a alta seguinte também costuma ser rápida, então tu pode não só se proteger pra ter menor dano psicológico e do teu patrimônio, mas até aproveitar esses momentos se tu conseguisse surfar os ciclos, né, então isso foi trazendo a minha atenção e eu via também, por outro lado, muita gente falando que não tinha como tu se posicionar diante dos ciclos, assim, que tu tem que simplesmente comprar ações mensalmente, tipo, e focar no longo prazo, mas eu pensava, cara, será que não tem alguma forma, é óbvio que não tem como prever o futuro, mas alguma forma de tentar calibrar a exposição diante desses momentos do mercado e tal, e aí fui buscando algumas literaturas nesse sentido, até que eu me deparei com o livro do Gamboge. Caramba, que bacana. E aí, é interessante você contar a história, né, de como que você, que você falou que começou a assinar a newsletter dele e aí justamente em 2020 o modelo tinha apontado, né, como que foi isso aí? É, eu comecei a assinar a newsletter dele daí em 2019, que quem comprava o livro ganhava duas semanas gratuitas da newsletter, aí passou minhas duas semanas gratuitas, aí eu comecei a pagar ali pra me tornar assinante dele e fui acompanhando, vi que o track record anterior era bem legal e tal, mas uma coisa é tu olhar agora, o que aconteceu ano passado e outra tu tá acompanhando, né. E aí eu fui acompanhando algum tempo, algum tempo, aí virou o ano, foi pra 2020 e aí em janeiro de 2020 ele falou pra zerar a carteira de ações, aquilo foi um choque pra mim porque, principalmente ali, tu acompanhando os fóruns de mercado, fim tweet e tal, ninguém tinha essa análise, era bem pelo contrário, era um momento que a bolsa tava dando muito ganho, né, e o pessoal bastante otimista, assim, que ia continuar e tal, e foi algo que eu até vi, assim, eu não comprei muita ideia dele, mas eu ia ali, não, ele mandou zerar, vamos ver. E aí o mercado ficou se enrolando mais algum tempinho, né, isso aí foi em janeiro, aí em fevereiro ele se manteve lateralizado, próximo das máximas e tal, até que em março veio, veio o crash, né, e aí quando veio o crash, ele tava de fora e eu não via mais nenhum, mais nenhum outro analista, assim, ter dito, tipo, zera em toda a carteira, foi algo que realmente me chamou atenção, eu vi, pelo menos dessa vez aqui, eu vi que ele realmente conseguiu surfar o ciclo de mercado, aproveitar a alta e acabar ficando de fora da queda, e aí ao longo desses meses eu já tava estreitando as relações com ele, trocando e-mails e tal, que ele me respondia com solícito, então aproveitei e vou encher o máximo de saco possível desse cara, enquanto ele não me manda merda pra absorver o máximo de conteúdo possível dele aí, né. E aí até que em dado momento eu falei, cara, eu realmente fiquei fã desse método, eu vi que tu fez algo que ninguém mais eu vi fazendo, e eu conseguiria te ajudar pra gente criar um negócio a partir dessa tua newsletter que eu vi que era algo mais de brincadeira, que tu escrevia pra ti, pra meia dúzia de pessoas, e a gente constituir um negócio a partir disso, né. E aí, não sei o que que deu na cabeça dele também, que ele topou, né. Viu um garoto, já tava lá tranquilo. Eu tinha meus 24, 25 anos na época, e mesmo assim ele acabou topando, né. E aí desde então a gente começou o projeto da Quad, uns 4 meses depois a gente lançou a empresa oficialmente, e desde então tamo aí há 4 anos juntos. Legal, legal. E Gamboj, até pra ajudar também o pessoal a fazer a linha do tempo, assim, você tinha comentado ali como que você começou no mercado, e que você tinha ido pro Unibanco, quanto tempo você ficou lá, pra onde, o que que você foi fazer, o que que você foi fazer depois, como que foi essa trajetória até a gente chegar a esse 2 mil? A primeira vez que eu ouvi falar de Bolsa, foi no primeiro ano de faculdade, porque eu tinha um... Mas isso na primeira faculdade? Na primeira faculdade, aqui no ITA. Exato, perfeito. Já não era uma faculdade tranquila, né, que não era conhecida por ser muito tranquila. Não, lá é difícil entrar, mas é fácil isso aí. E ele falava de Bolsa. Entendi. E então, eu e ele pregamos na parede do meu quarto, aqueles papéis caniculados, e todo dia botava, botava lá uma série de ações. Aí, depois disso, como ele também não tinha muito background, mas tinha um interesse forte, aí só voltei a tomar contato com mercado de ações, quando eu realmente fui para... E aí, do ramo de engenharia, eu suportei apenas um ano e pouquinho, e entrei em um banco de investimento. E comecei com Security Analyst. Isso em 1977, 78, por aí. Dois anos depois, eu estava na área de negócios. Foi onde eu realmente gostei de ficar e fiquei 11 anos no Unibanco Bibi, Banco de Investimento do Brasil, Brasil, que era líder junto com o Bradesco. O Itaú ficava na segunda posição no ranking de lançamentos de valores imobiliários. A gente era bastante ativo. E ali, obviamente, quando você faz uma operação, um IPO, você tem que... Bom, eu já tinha experiência como Security Analyst. Você tem que precificar. Você, como coordenador de um sindicato, você tem que precificar se você ganhou a operação com o cliente, depois você vai dividir o risco, como uma seguradora faz. Aí você chama alguns parceiros de grande porte, e tem que ter grife, porque quanto mais grife sair no Tumbstone, que é aquele anúncio, mais apropriado era. Então, eu tinha que precificar isso. Obviamente, eu recorria ao departamento de análise, que eu já conhecia quem estava lá, porque foi de lá que eu vi, que foi a minha origem. E assim, aí então, comecei... Então, eu trabalhava no mercado primário, que é do lançamento. Mas comecei a me interessar pelo mercado secundário. Aquilo me parecia um negócio muito misterioso. Como eu, com a formação de matemática, como eu matematizar um negócio desse? Não tinha como. E aquilo vai ser um desafio por muito tempo. Até que eu saí do Unibanco Bibi para um banco de investimento de menor porte. Foi quando eu também comecei... E eu tive um excelente professor, um PhD, PhD de Stanford, brasileiro, mas de origem húngara, que é uma formação macroeconômica muito boa. E ele, no início, eu até me candidatei, porque eu achava que eu conhecia alguma coisa, e vi que eu não conhecia nada, ele não permitiu. Com a evolução, eu fiquei muito tempo com ele. A gente mudou de outros para outros bancos de investimento, sempre acompanhando ele. Então, já deu uma primeira evolução. Mas na parte macroeconômica, eu não tinha essa formação. Aí comecei a operar índice futuro, na pessoa física. Até que chegou um momento, ele como vice-presidente, e eu como diretor, ele delegou para mim a parte de trading também, além da parte corporate. Como era um banco de investimento menor, você tinha essa flexibilidade. Qual que era o banco? Esse é o banco da família do Banco Fibra. Antes era o banco BMG. O BMG tinha lá o majoritário, ele foi a maior especuladora de bolsa brasileira na década de 70. Ah, que legal. Da família Pentanha Guimarães, muito tradicional em Belo Horizonte. Ele tinha um faro enorme. E aí foi evoluindo, mas ainda continua sendo um grande desafio. Aí, eu instalo, o meu REC, eu tenho que olhar o risco. Eu tenho que ter alguma métrica de risco. Pode ser representado por um número ou por alguma conceituação. Então, eu tenho que olhar, com a barca literatura da época, era muito difícil. A internet começou no final da década de 90. Você tinha que importar livros. Você lia livros, era um caos. Isso aí estamos falando de 1990? Na segunda metade da década de 90, na verdade, eu comecei a intensificar a partir do início da década de 90. Como todo engenheiro, começou com análise grafista. Então, eu ia rotineiramente na corretora com o chefe de análise gráfica, uma quarta-feira à noite, e ficava assistindo a palestra do cara, falando isso e daquilo, mas estritamente na parte gráfica. Mas, com o tempo, eu verifiquei que isso era insuficiente. Aquilo é como se eu estivesse dirigindo um veículo numa estrada, eu conseguia enxergar cinco metros só. Entendi. Se tinha uma curva e se vinha um caminhão, eu não tinha a menor noção. Então, falta alguma coisa. Aí, comecei a estudar um pouco macroeconomia. E não que eu seja um economista. Eu sempre procuro uma opinião de quem se dedica mais ao assunto. Você já tem mais ou menos o faro, mas você precisa ter... É bom ver um bom economista também ter a mesma linha. Está certo? Aí, por exemplo, falar em hiperplano, hiperdimensões, para uma pessoa que tem informação de matemática, que é natural. Então, aí eu vou olhar o mercado, não sei quando é que eu tive essa ideia, e não tem nada de novo nisso. Sim. Apenas eu tentei botar ordem nesse caos. Então, elegi quatro dimensões, que já dá um hiperplano. Valoração, se está caro ou barato. Price action, que dá o timing. Indicadores econômicos, particularmente aqueles que antecipam a bolsa. E sentimento, não é, Fabio? E sentimento, no final, você não precisa nem olhar muito o indicador, você já sente no ar. Você lê a mídia financeira, você já pesca mais ou menos como é que está o sentimento. No Brasil, eu desconheço algum indicador de sentimento. Nos Estados Unidos, isso é um monte. É um monte. A Conference Board tem os indicadores. É, a Conference Board tem a parte macro, não é? Está certo? Que falhou redondamente agora. Depois a gente pode até discutir isso, porque essa é uma situação da economia americana que eu nunca vi na minha vida. A não ser nos livros que contam a história econômica dos Estados Unidos. Isso a gente pode enxergar. Enfim, mas aí você tinha que começar a ter indicadores também para cada dimensão. Mais do que isso, você tem que testá-lo ao vivo. Não adianta você olhar o passado, porque você não acredita naquilo. Você, ao vivenciar a abordagem, os indicadores que você criou, você vai ganhando confiança. Ou então vai vendo os defeitos. Nem todo indicador... Não existe indicador perfeito. O ideal é você ter, numa mesma dimensão, ter mais de um indicador apontando para uma mesma direção. Melhor ainda, quando as quatro dimensões estão alinhadas. Então, por exemplo, em 2016, eu diria que eu entrei no mercado... Olha, acho que... Com duas semanas do início. Porque alinhou tudo. Os indicadores antecedentes do Conference Board, mas voltado para o Brasil, começou a subir em setembro. Obviamente, a primeira subida, você não leva em consideração. Subiu em setembro, outubro, novembro. Aí, eu tinha que ter uma confirmação disso. Então, eu tinha um indicador de expectativas econômicas do Brasil. Ele começou também a subir em meados de dezembro. Aquilo já me chamou a atenção. Porque uma dimensão muito importante... Porque se o crescimento da economia emerge, supostamente, as empresas vão lucrar mais. Aí, eu precisava ver... O sentimento era horrível. Isso aí... Em 2015, teve a debacle das commodities. E eu aprendi também, por exemplo, com muitos economistas, por ser o Afonso Celso Pastore, que apareceu recentemente, que ele falou que o PIB do Brasil é altamente correlacionado com as commodities. Então, eu dava muita atenção às commodities. Aí, quando eu criei esse índice de commodities, porque é difícil você encontrar... Eu não confio muito em caixa preta. Então, você tem que criar o seu, porque você sabe quais são as deficiências dele. Ou, pelo menos, você tem condições de saber, ao longo do tempo, as suas deficiências. E, com o tempo, você vai progredindo, você vai ganhando confiança na abordagem. Então, eu peguei o bull no iniciozinho. Só dei um giro em 2018 por conta da dimensão sentimentos. E também por conta do parsecro, que estava exuberante demais. Tem alguns indicadores que mostraram extrema exuberância. Mas, o gatilho final, aquele empurrãozinho, foi porque um grande trader, que no Brasil, que eu não vou citar o nome, falou que o Ibovespa ia para 180 mil. Uma coisa que eu dou muita importância é a expectativa coletiva. Não importa a minha, não importa a do Tiago, não importa a do Paulo, da Maria. O importante é a expectativa coletiva. Ainda mais do que isso, são as mudanças. O pessoal critica muito, por exemplo, a Fox, o Boletim Fox, que eles erram sempre. É óbvio que vai errar. Eu quero até pegar... Aquilo ali é uma peça interessante, porque o importante é a mudança nas expectativas. Não é a expectativa em si. É a mudança. Enfim, a abordagem foi ganhando confiança, etc. Eu testei ele, me livrei da debacle em 2008, já com o modelo. Então, eu saí da Bolsa em julho, por quê? Julho de 2007, porque o S&P já estava mostrando degradação. Os lucros da carteira do S&P começaram a fazer uma inflexão negativa. Os spreads dos títulos high yield de alto risco corporativos começaram a subir. Os indicadores do Conference Board começaram a envergar para baixo. E teve o início de uma grande volatilidade no mês de agosto de 2007, se eu não me engano, tá? Então, eu falei, estou fora. Não sei o que vai acontecer, mas estou fora. Eu sabia também que os preços já estavam um pouco caros. E o mercado ainda subiu, depois de muita volatilidade, em 16, 17 ou 18 de setembro de 2007. O Ben Bernanke, ele cortou a taxa acima da expectativa. Isso foi o suficiente para o mercado ainda ter uma sobrevida de três semanas. E fez um topo em 11 de outubro. O mercado de commodities só foi fazer um topo em dezembro. E o Brasil era o queridinho. Foi capa da revista The Economist, mais de uma vez. Só que tinha insider naquele upgrade para Tito Soberanos. Porque eu sondava, eu notava a resiliência do Ibovespa já estando fora e não entendia. O Brasil não está no front. Quem comanda, a gente sabe, são os países com economia desenvolvida e de grande porte, particularmente a norte-americana. Então, eu soube desvender o mistério no dia 30 de abril, quando veio o upgrade, que era esperado para 2009. Ainda deu uma pequena sobrevida. O upgrade é o grau de investimento, no caso. O grau de investimento, né? Foi uma alta fantástica, né? Eu estava fora, mas eu exercitei um pouquinho a musculatura, comprei um pouco de índice futuro. Não fazia muita diferença, saí uma semana depois e continuei a ficar olhando. E interessante que o mercado tem seu timing. Nós estamos vendo esse mercado aí, discute se tem uma bolha ou não, mas uma hora, essa é a minha experiência. Eu já peguei várias bolhas. Uma hora o mercado vai dar o sinal e as dimensões vão se alinhar. Certo. Por enquanto, não estão alinhadas. Então, passou por esse teste, aqui no Ibovespa, né? Passou no teste do início do Bull Market, em 2016. Aí você vai ganhando confiança. Segurei até, só deu um giro quando eu vi esse gestor, em 2018. Porque acho que, se eu me lembro bem, o Trump, ele adotou uma política fiscal, fiscal não, tributária, editou uma lei que afrouxou as condições, a alíquota, né? Que vai prevalecer até o ano que vem, hein? Então, ano que vem é importante, porque se ela não for reeditada, corta um pouco a margem de lucro das empresas americanas, tá? Só para não desviar muito, você viu que o Biden, recentemente, ele fez um discurso bem mais conservador, né? Porque o déficit americano está subindo, né? O grau de endividamento está muito elevado. E se continuar nesse ritmo, vai ter problema. Por mais que eles tenham esse poder de sem aereiagem, porque a economia americana é privilegiada nesse sentido. Não só tem o poder de sem aereiagem, um indiano não vai montar uma startup na Europa. Vai lá no Vale do Silício. Tem ambiente para isso, tem ambiente capitalista, tem a cultura de empreendimento, é inovadora, lucro não é pecado. E imigrante com talento vai para lá. Eu estava vendo os números de imigrantes, até os mexicanos, isso aumenta. Isso é um dos fatores que o salário não tem subido tanto assim lá, né? Está até em taxa de crescimento, está caindo, né? Então, aquela economia é privilegiada. Pela cultura do povo, quem já leu a economia sobre a colonização americana, você compreende por que ali é diferente. A religião era outra. A religião católica condena o lucro, enquanto a calvinista, que privilegiava, que era dominante na economia, nos cidadãos americanos daquela época, se era fruto do trabalho, então é abençoado. Então, é uma abordagem muito diferente. Aqui, quando nós tínhamos um palácio, tinha um imperador que morava no palácio, a Casa Branca era uma palhoça. O americano, no século de 1800, era extremamente hostil ao governo. Lincoln para fazer a primeira emissão para financiar a guerra civil, alguém buzolou para ele, olha, emite X milhões aí e fala que o governo garante, que você consegue. E conseguiu, porque ele primeiro cotou funding externo, possivelmente de um Rothschild, achou muito caro, então, emitiu moeda e colou. Está certo? Mas depois adotou o padrão ouro, aí vem uma outra história, mas em resumo, e a abordagem vai amadurecendo sempre, você vai criando novos indicadores, mas você tem que deixar na geladeira acompanhando ele até ganhar confiança. E o grau de empreendizado, eu digo sempre que eu sou um eterno aluno. eu estou aprendendo por essa situação que nós estamos vivendo hoje na economia americana, que tem uma dominância fiscal, ou seja, a expansão fiscal é tão forte que eu só vi isso na Segunda Guerra Mundial. a emissão de moeda circulante depois da pandemia foi uma coisa monstruosa. Isso tirou o poder, a potência da política monetária, essa subida de juros, que saiu de 0,08, eu estou falando em taxa de Fed Funds, efetiva. Não aquela banda que eles falam. Sim, sim. A saiu de 0,08, hoje está com 5,33, efetivo. Se você comparar com outras épocas, não teve, nos últimos 40 anos, uma curva tão íngreme. E, mesmo assim, apenas congelou o mercado imobiliário, porque muitos compradores haviam permutado hipoteca para juros reais negativos, e agora não vão querer, não estão dispostos a pegar uma hipoteca a 7% ao ano. Então, não vende. Então, o mercado, que é o primeiro a sentir, por sinal, porque o impacto é imediato na taxa hipotecária, então, o mercado imobiliário é o primeiro a sentir. Geralmente, uma recessão econômica é antecipada pelo mercado imobiliário. Eu acho que, dessa vez, não. A situação é totalmente diferente. Então, nós estamos aprendendo com esse novo quadro. O que dava certo, que tinha um roadmap da economia americana até a pandemia, hoje, não está prevalecendo. Mas eu sei que, uma hora, o mercado vai dar o seu sinal. Por enquanto, não deu. Isso lá. Aqui é diferente. Mas, enfim, é um eterno aluno que vai aprendendo, ganhando confiança naquilo do indicador. Estou sempre inventando um e deixo na geladeira. E vendo de olho nas quatro dimensões. Quando elas ficam alinhadas, nem necessariamente precisa ficar alinhada a valoração, porque a valoração é só a longo prazo. se alinhar price action, a qualidade, a robustez do price action com lucros, expectativa de lucros, e hoje você tem estatísticas para isso, e um pouco da parte macro, não precisa ser perfeito, você já pode assumir risco. Aí você vai dosando o risco. Entendi. Quando tudo está alinhado, como se teve em 2016, aí você... Toma mais risco. Toma muito risco. Pode tomar muito risco. Então, as quatro dimensões, a gente pode definir que ela te dá uma base de... É como se fosse um velocímetro do risco. É a mesma coisa que você olhar o mercado por várias facetas. Entendi. Cada um te passa uma informação. Isso sempre requer um treino. Você acaba se acostumando. As conexões sinápticas, elas se adaptam. Parece que despertam os neurônios e é assim que é o conhecimento. Quando uma conexão sináptica é ativada, é um conhecimento a mais que você ganhou de alguma coisa. Isso é legal, porque você falou que você teve toda a sua trajetória em banco, na parte também de córpita ali e depois, imagino que na época você falou que foi estudar análise técnica, imagino que era algo que provavelmente as pessoas em volta não te aconselhavam a estudar, mas você teve a abertura de poxa, vou entender isso e hoje você usa o price action também nos modelos. Eu uso muito. Isso é bastante legal. Eu não exagero também muito na dose, porque obviamente há sinais falsos. Sim, sim. Mas eu também dou muita importância à parte macro. Se você me perguntar qual que vai ser a taxa Selic daqui a um ano, eu não sei nem quero saber e eu sei que ninguém sabe. Eu quero saber qual que é a expectativa coletiva e se ela está mudando. Entendi. Além disso, eu olho no mercado secundário como que está a evolução da taxa dos títulos do Tesouro. Então, por exemplo, nessa última entrada as taxas da NTNB eu uso mais a de 35 porque é um pouco mais adequada para o... mais compatível com o duration do mercado de ações, embora o duration do mercado de ações depende do yield. Quanto maior o yield, menor o duration. Mas 2035 é uma boa taxa. Uso também o pré de nove anos, estava a taxa o PU, o preço estava subindo. Ou seja, a taxa estava caindo. Opa! O modelo lá de commodities estava ok. Não estava com um prêmio muito grande, mas não era impeditivo. E o price action foi bom. Muito bullish. Então, você entra. mas aí vem a parte da análise técnica. Tem um gráfico em dólar que não sei se muita gente dá importância, que tem um nível lá entre 27 mil dólares do Ibovespa até 29 mil dólares, que é uma barreira que tem sido intransponível. Esse nível foi violado em 2013. e o Ibovespa tentou vencê-lo quantas vezes, Tiago? Ele foi violado para baixo em 2013 e desde então o mercado opera abaixo dessa resistência. Então, é dá para dizer que vocês estão falando só para explicar o gráfico que vocês estão falando. O Ibovespa é indexado ao dólar. e ele já tentou, já beijou essa fronteira umas nove vezes, não é, Tiago? É, por aí. Umas nove vezes, sem sucesso. Certo. E nós estamos aí em 20 mil e 500 dólares. Então, já é um indício a mais, é um indício para você ficar cauteloso e não enxergar muito potencial de alta. Entendi. Mas, um indicador só? Não é o suficiente, né? Não é um Holy Grail. Ele não vai desvendar o mistério do mercado. Aí você vê outras coisas, né? Você vê agora mais recentemente o dólar está subindo um pouquinho, o que vai fazer o Copom. Você, eu não sei o que o Paulo disse hoje, porque ainda não, mas, ele tem um viés do Avish. Sim. Eu suspeito até que a Janet Yellen tenha uma baita influência ali, tá? Porque ela foi presidente da Federal Reserve, né? E o corpo, a maioria, é democrata, né? E compra essa tese aí da teoria monetária moderna, que se é déficit, não importa. Os Estados Unidos, isso vale, mas tem seus limites, né? A gente nunca sabe qual é o limite. E aí, depois, vem esses ruídos políticos, né? E eu tenho alguns economistas que eu acompanho e que não dão muito às caras, mas quando dá as caras, eu acho isso que eu posso citar aqui, o Marcos Lisboa. Sim, muito bom. É só o apelido dele de Diabo Louro, né? Diabo Louro. E ele é um cara muito curioso. Marcos Mendes. Sim, a dupla com ele. Exato. Então, antes, o Alfonso Celso Pastore, eu tive muito contato com ele, porque, nesses bancos de investimento, ele era contratado para, periodicamente, dar um pulo lá e... Aqui ele fazia também, direto, né? É, né? Então, eu surpreendia muito com ele. Criava de pergunta, ele não tinha muita paciência, não, mas... Não sei como ele era aqui. Tá certo? Mas, enfim, essa foi a evolução. Entendi. E, Gamboge, é só... Uma coisa que eu acho interessante, né? Igual eu falei, eu já li o seu livro, não vou ficar entrando tanto em detalhe também para a galera depois pesquisar e procurar saber, mas você fala que é uma abordagem behaviorista. Para quem não conhece ou para quem não entende, como que você define isso e, assim, qual que é a importância de você ter esse tipo de abordagem no mercado para você? Você já falou que a expectativa para você é muito importante. É, o mercado, ele... Ele... Ele tem alguns drivers, o mercado de ações. Política monetária, política fiscal, né? As expectativas coletivas dos lucros, né? E propensão ao risco. Aí entra... o behaviorismo. O ser humano nem sempre adota é racional, principalmente em se tratando de dinheiro. Aliás, você tem que partir da premissa que tem sempre uma dose de racionalidade. Essa dose de racionalidade, ela, às vezes, no estágio final de um mercado touro, é intensa, essa dose, porque tem muito amadores. No início do ciclo de bull market, essa dose é bem menor. Então, você tem vários vieses que você tem que evitar. Vieses do conservadorismo, você se apegar muito a uma ação, tem que ser desprendido. só tem um vieses lá que eu acho que realmente é mais benéfico, que é o da familiaridade. Você tem que entrar num negócio que você conhece e que você tem que ter vantagem competitiva. Se não, fique fora. O que seria uma vantagem competitiva? você tem conhecimento e experiência e um track record bom. Então, por exemplo, eu não vou entrar no mercado indiano que dos emergentes ele tem um múltiplo que se compara com o do S&P. Porque eu não conheço nada da Índia. Não conheço a cultura, nunca vivi lá, só ouvi falar disso. É insuficiente. então não entre, não se meta não se meta naquele mercado porque você vai acabar entrando no final da festa. Então, você tem que esse é o viés da familiaridade. Você entra naquilo que você é familiar, que você tem familiaridade, você tem vantagem competitiva. E um ponto, o Gamboja e o Thiagão também, dentro dessas quatro dimensões, tem momentos que você tem que ser um pouco mais agressivo, tem momentos que você toma só uma parte, tem momentos que você tem que ficar de fora, tem momentos que você está com aversão a risco. Como que é para vocês aguardar a tomada de posição? Como é que é para vocês ficarem olhando a tela, às vezes se confrontando com essas quatro dimensões e com o preço oscilando, entendeu? Ok. As associações são ruídos, você tem que separar os ruídos. Geralmente, quando duas dimensões já se alinham, particularmente alguma coisa do aspecto macroeconômico e o price action, e também lucros, aí você já é o suficiente para você assumir risco. Como eu te disse, eu não consigo traduzir em número, mas o treinamento da rede neuronal nossa, que tem uma extrema plasticidade, muito mais plasticidade do que esses algoritmos aí, porque ele se adapta muito. Tem um poder de adaptação de regeneração muito grande. e com o tempo parece que as conexões entre os neurônios vão se estabelecendo e se fortalecendo, aquilo ali, o conhecimento ele vem, qualquer decisão tua passa para um pulso eletroquímico. Isso reforça, reforça aquelas conexões sinápticas, aquele local do cérebro, e com o tempo você vai ficando mais à vontade, com menos temor de tomar risco, porque você sabe que viu, é melhor que aquela história, o cavalo ganhou uma vez só, ganhou duas vezes coincidência, na terceira você aposta nele. E a questão também é muito do alinhamento das dimensões, porque há momentos em que as quatro dimensões apontam claramente para algum lado e há momentos em que por exemplo, vamos supor, em 2016, que o Lombardi falou que as quatro estavam alinhadas. O que é as quatro dimensões alinhadas ali? O valuation muito barato, sentimento de pessimismo, vocês vão ver ali, a mídia financeira era falando, tem matéria ali da mídia financeira falando as ações mais difíceis de alugar da Bolsa, porque era tanta gente querendo entrar short que era tipo, difícil conseguir alugar para entrar short. Aí tu olhava o fundamento ali que ele falou, indicador antecedente da economia brasileira, do The Conference Board, já fazendo uma inflexão positiva e alguns indicadores de expectativa econômica do Brasil também já subindo e o Price Action também já entrando big players com muita convicção na compra. O Gamboch tem um algoritmo que ajuda a detectar essa força dos big players que é um algoritmo mais complexo que isso, mas de forma resumida quando o mercado dá uma alta fora do padrão com o volume fora do padrão e fechando próximo das máximas também. É, idealmente com boa participação. É, exatamente. Mas curiosamente você vai aprender nisso geralmente com o bolso, com o bolso afetado. Você aprende mais quando o seu bolso é afetado. Então você, se você não sentir medo e viver aquilo como desafio toda vez que você sente no bolso você redobre os esforços. Não é aprendizado. Eu aprendi esse algoritmo. Lembro uma vez que eu estava short. Certo. Estava confortávelmente short. Me lembro que eu zerei bem depois de uma subida shortei de novo. Isso o modelo ainda não estava muito desenvolvido não. Estava no início da década de 2000. Certo. Eu já tinha esse algoritmo há mais tempo só que eu mal consultava ele e não tinha vivência. Eu falei importante você ter vivência. E ele deu um sinal num breakout ou seja num rompimento de uma resistência. E eu estava short. Aí eu comecei a botar defeito. Porque foi muito devido a Petrobras uma coisa assim. Você não pode ter esse tem que respeitar. o mercado tem que respeitar tem que respeitar esses sinais que se deram muito certo no passado não vá contra. Não vá contra. Eu tive que estopar com um pequeno prejuízo. Então palavra aí para o Thiago falando. É então a gente tem esse momento de muito alinhamento como em 2020 a gente tinha falado também foi exatamente o alinhamento contrário que era o valuation alto se tu pega uma métrica básica assim que é o múltiplo PI forward preço sobre expectativa de lucro do Ibov estava atingindo 14 vezes se vocês botam um gráfico desde décadas atrás o Ibovespa nunca superava o múltiplo de 14. É só uma parte ele está se referindo ao MSCI Brasil que a gente não tem o do Ibovespa mesmo até porque não tem uma compilação não adianta eu saber as estimativas do banco A banco B e C eu quero saber a mediana de uma amostra representativa aliás um grande defeito de quem tem pouco conhecimento de estatística tem que ter uma amostra estatística respeitável para você abranger todos os padrões e mesmo assim você não vai conseguir mas pelo menos teu algoritmo aqui que está aqui dentro ele vai conhecer ele é treinado para aquela amostra se a amostra for muito pequena ele está mal treinado todos esses algoritmos que existem o input ou seja da amostra for lixo ele espirra lixo então você tem uma amostra de boa qualidade e quanto maior melhor né continua aí tá então como foi ali em 2020 foi um alinhamento ao contrário de 2016 era a bolsa car o múltiplo para expectativa de lucros batendo no teto ali 14 vezes que nunca ultrapassava aí tu via ali nos fundamentos econômicos a parte da expectativa de lucros o mercado ainda estava na máxima mas a expectativa de lucros já tinha se inclinado para baixo aí mercado de commodities o cobre principalmente porque o cobre é muito ligado à China também e o covid estava se iniciando lá na China o cobre estava já tendo um crash com o Ibovespa ainda próximo das máximas e se vocês botam um gráfico ali do cobre com o Ibovespa eles são muito relacionados o pessoal usa como proxy também né exatamente aí tu vai ver a parte do sentimento era euforia total nossa era tipo meu Ibovespa até eu ganho do Ibovespa sabe era algo assim bizarro o pessoal tudo comprando micro small cap micro cap que tem um beta muito maior então quando tem essa euforia né normalmente elas sobem muito mais que o índice todo mundo comprado nessas ações e por fim o price action esse mesmo algoritmo que mostra os big players comprando convicção ele também mostra os big players vendendo convicção que também é a mesma coisa volume bastante acima da média um candle de baixa bastante forte fechando próximo das mínimas né então foi as quatro dimensões se alinhando só que no sentido negativo aí o sinal é muito claro tem outros momentos acho que como o que a gente está vivendo agora que a gente tem um mix de indicadores de cada dimensão apontando para para direções opostas por exemplo valuation lá no mercado americano está bastante esticado por quase tudo do que a métrica que tu olha sentimento também tem euforia só que tu vai ver os fundamentos econômicos por um lado tu tem o FED subindo muito juro por outro lado tu tem uma a questão fiscal ali o governo jorrando dinheiro para a economia isso é bom no curto prazo mas ruim no longo prazo aí tu tem vários indicadores indicador composto da economia americana The Conference Board já num nível que sempre deu recessão no passado índice de confiança no consumidor já que sempre deu recessão no passado a inversão da yield curve que ficou negativa que sempre deu recessão no passado mas ao mesmo tempo uma economia que por outros dados se mostra muito resiliente a gente está vendo um descasamento entre soft data e hard data muito grande soft data indicador de expectativas e tal às vezes como a do consumidor lá embaixo mas o hard data ainda mostrando uma economia muito forte então é um momento que tu tem que ficar mais cauteloso porque não há um alinhamento completo das dimensões isso faz com que a percepção de risco do mercado seja mais imprecisa aqui no Brasil a gente tem um pouco isso também que no caso aqui o valuation está barato mas lá fora está caro questão de política monetária aqui a gente tem um ciclo de baixa da taxa selic que a princípio é bom mas ao mesmo tempo a gente tem sinais de inflação aí nos últimos IPCA's e tal que podem fazer com que o ciclo de baixa da taxa selic não seja tão forte quanto se previa até então a gente tem a expectativa de crescimento econômico dando uma melhorada embora a passos lentos mas aí o risco fiscal aqui a percepção de risco fiscal se agravando aos poucos então tu tem uma série de indicadores de dimensões alguns apontando para um lado outros apontando para outro então tu tem que ser um pouco mais tático nas posições em bolsa não entrar com todo o teu patrimônio se tu quer realmente surfar os ciclos entrar com posições mais moderadas e assim até que haja algum alinhamento nas dimensões para tu poder tomar uma posição mais agressiva seja entrar de uma forma mais forte ou seja eventualmente zerar posições em bolsa e estar alocando ali em ativos como o Renda Fix e tal até que algum momento de baixo risco com as dimensões alinhadas seja visto mais claramente né perfeito e assim se vocês puderem falar para a gente um pouco como que estava assim esse método de vocês essas quatro dimensões no início de 2023 tá por que que eu pergunto sobre o início de 2023 porque o início de 2023 acho que foi onde a maioria dos gestores a maioria das pessoas que acompanhavam o mercado falavam pô 2023 vai ser uma recessão não tem para onde fugir mercado né vai ter o crash e muita gente ficou preso né a essa leitura durante muito muito tempo e o mercado não caía o S&P continuou subindo veio AI reprecificação de lucros as empresas entregando resultados cada vez mais fortes e o mercado não parou de subir e mesmo com juros também numa tocada ainda muito forte como é que foi o modelo de vocês e como é que foi essa visão de vocês do mercado acho que é bacana compartilhar eu também caí um pouco nessa armadilha sim acho que todo mundo todos indicadores do macro do passado que funcionaram muito bem deixaram de funcionar e por que isso na dominância fiscal isso por exemplo o índice consumidor da Universidade de Michigan agora que começou a subir um pouco antes estava na região muito próxima da grande recessão de 2008 mas o que está acontecendo nos Estados Unidos se você pegar dividir a faixa de renda 50% hoje 50% está com a dívida e na parte superior está com os ativos e os sofridos nos ganhos da Bolsa aquela poupança em excesso criada lá com a pandemia ela não desaparece ela vai ser corrida pela inflação ela simplesmente vai migrar para a faixa superior de renda porque quando o cara que recebeu aquele dinheiro que foi despejado por helicóptero eu usei essa expressão porque é do Ben Bernanke que foi presidente ele criou essa expressão no início da década de 2000 e depois veio a ser presidente do Federal Reserve e disse que os Estados Unidos não viraria o Japão ou seja aquela estagnação com deflação que se fosse necessário despejaria dinheiro de um helicóptero então ele ganhou o apelido de Helicopter Man aliás foi isso que foi feito sim está certo então isso eu nunca vi uma missão de moeda circulante din din mesmo tão expressiva que olhando retrospectivamente é lá atrás muito atrás impressionante até o gráfico dos savings se você olha o que a gente está falando a inclinação da poupança tudo saiu fora dos quadros daquilo ali então a gente acabou também despertando mais tarde do que o usual curiosamente foi quando eu redescobri um índice um indicador antigo a frequência dele é tão baixa mas tão baixa que eu deixei de acompanhar e lamentavelmente em abril de 2023 ele veio dar o sinal e esse sinal é muito potente foi criado por um veterano de Wall Street Zweig eu não sei o nome Martin Zweig Martin Zweig ele tem um livro Winning Wall Street é o ZBT eu acho ninguém chama ele de ZBT ele tem modelos de bons aí eu botei ele na minha planilha todo dia eu já tenho uma planilha com o Excel que ele já dá o sinal ponto de interrogação é porque ele não foi gerado ok é porque ele foi gerado e curiosamente ele é de de longo prazo eu ele não talvez não se aplique se aplicaria lá na década de 20 30 porque o mercado era muito diferente porque eu vi um histórico de um cara que levantou com dados daquela época eu não sei com que confiabilidade porque se tinha dados com muita confiabilidade ali né que ele deu um sinal que ainda fez você sofrer um pouquinho ele deu um sinal o mercado Dow Jones naquela época ainda foi fazer um new low uma nova mínima e depois que subiu possivelmente você teria estopado e perdido a confiança naquele indicador né e curiosamente ele voltou a dar sinal um indicador que era raro ficou 15 anos sem dar sinal veio dar sinal no início de novembro de novo e hoje só desculpa te cortar mas só pra indicar pro pessoal o que ele tá falando é o Martin Zweig e o livro dele que tava até dando uma olhada aqui no Kindle ele tem um livro chamado Winning on Wall Street que mostra alguns indicadores dele é um cara que contribuiu bastante também com o Ned Davis do Ned Davis Research então só pra quem quiser procurar o livro que ele tá falando o autor que ele tá falando Winning on Wall Street é um livro aí pra você dar uma olhada é então bota na planilha aí acho que é Zweig Brief Trust alguma coisa assim é ele tem de Bonts também ele tem um modelo de Bonts também que é bem famoso inclusive inclusive na rede social o Tiago que acompanha melhor aí alguns chegaram a comentar né chegaram a comentar uma galera lá dos Estados Unidos acho que o Lucas acompanha também o pessoal que opera principalmente swing trade momento lá dos Estados Unidos bastante gente comentou é ele caiu eu lembro que caiu na minha prova do CMT também o modelo dele também na verdade ele resume assim nos últimos dez pregões ele dá um impulso furioso com boa amplitude em termos de grau de participação dos papéis certo de uma maneira muito vigorosa ele é restrito a dez pregões ele é restrito a dez pregões a gente esse tipo de conceito por exemplo eu apliquei no ouro aí certo agora nesse breakout dele fez aquele cup and handle cup and handle e faz tempo que eu não vejo um breakout do ouro tão furioso sim e longo né furioso olha você entra depois que procura os motivos certo né por exemplo em 2016 em final de janeiro o bull market aqui começou de forma furiosa mas ele parece que não faz muito barulho porque ninguém escuta eu li a mídia financeira aqui não estavam falando em short ainda e o mercado subindo furiosamente dando esse sinal que ele se referiu nossa assim um dia no dia seguinte no outro dia isso é coisa rara e é assim que nasce um bull market geralmente cantando pisau de maneira furiosa que é o pessoal catalata né que a gente já falou é na década de 90 no final da década no início da década de 90 aquele maior bull market que eu assisti na começou assim também e como é que foi viver esse mal como é que foi viver assim essa experiência foi a coisa mais fácil até gente que não sabia nada como eu no início ganhou dinheiro ganhou dinheiro e você tinha Telebrás cotado a um dólar eu fui o cara que eu insisti com o BI a gente era um dos coordenadores para manter uma posição no banco certo e eu mesmo na física não tive acesso embora fosse coordenador eu não tive acesso de comprar com deságio porque a Telebrás ela foi aberta emitindo debêntures conversíveis e ações e não vou entrar em detalhes não mas o lucro estava queimando tanto na mão do majoritário do banco de investimento que a gente começou a vender mal sabia eu que esse vice-presidente que eu acompanhava já estava de saída e eu não sabia eu até brinquei com ele você está com medo do lucro? né ele olhou para a cara e não ok eu fui o primeiro a dar ordem no dia que pela primeira vez o Telebrás negociou um milhão de dólar eu estava na mesa de operações vendendo vendendo realizando o lucro do banco cujo patrimônio só nessa operação aumentou 30% 30% assim no horizonte de três meses para quem conhece a história do BTG tem uma história famosa também do jacuzzi com a Telebrás também no ano pactual é do pactual e depois teve a Letra Brás também mas a Telebrás foi demais muita gente conseguiu em nove meses ela saiu de um dólar para nove dólares e depois no final do ano teve uma crise a década de 90 foi um bom marco fantástico mas foi permeada de crise de crise crise do Collor quando ele foi empichado teve a crise na Ásia aí foi um dominócio caindo até a Coreia do Sul foi atingida começou na Tailândia foi quando a gente começou a saber até qual que era a moeda na Tailândia o aí espalhou para para os demais países vizinhos chegou a atingir a Coreia e mais um tempo depois atingiu a Rússia e veio o calote aqui teve uma queda assim o Telebrás chegou a atingir 200 dólares caramba 200 dólares claro ninguém vendeu 200 dólares sim aí o mercado começou a corrigir aí no Ribaldo o BNDES atuava muito naquela época o BNDES sempre que se caracterizou no veículo da BNDESPAR tinha um timing espetacular quando ele entrava vendendo participações você já começava a ficar com o pé atrás nessa crise teve tanta crise acho que foi do calote da Rússia gerou muitos desses dias que a gente fala do algoritmo assim que indicava capturação certo vários dias de capturação mas não para isso até que um belo dia o BNDES entrou na compra e fez um engolfo dos últimos dois dias de capturação mostrado por esse algoritmo pronto tinha que entrar o medo era tanto que você não ia entrar com 100% você entrava com razoável dose a situação era tão séria para os emergentes o BNDES entrou na compra e deu um fim e nessa época você já tinha desenvolvido as quatro dimensões você já usava modelos ele começou a emergir primeiro na forma de parsection certo porque lembra no início da década de 90 eu frequentava na corretora toda quarta-feira à noite eu ia lá e começava a aprender análise gráfica e tal e você usava dentro da tesouraria também ou não? não nessa época eu ainda não não operava para o banco só depois que eu amadureci bastante é que o vice-presidente permitiu enfim o de que nós estávamos falando mesmo se você já usava os modelos está explicando como começaram os modelos foi uma evolução lenta ele começou a nascer o embrião dele foi no no início da primeira na segunda metade da década de 90 com o Pai Sérgio quando eu desenvolvi esses algoritmos aí foi incrementando botou a dimensão macroeconômica de sentimento e de lucros o problema era encontrar esses dados estatísticas porque você era um quante nesse sentido seria mas a atividade estatística era enorme como que era ter uma abordagem quante nessa época se hoje a gente já tem bastante dificuldade com base de dados com tratamento de base então você imagina essa evolução ela foi iniciada com aquilo que era possível aqui sem ter o parque conhecimento desses livros técnicos você já podia com um pouco de criatividade avançar nessa dimensão mas a outra a outra era complicada então começou a avançar mais dois mil já tinha internet já descobriu muitas boas fontes já tinha divulgação de dados muitas a forma gratuita e cada vez vai fechando isso mais lembra que fechava aí ia fechando agora não tem mais dados gratuitos mas até hoje por incrível que pareça é possível você sem pagar um tostão manter a mesma base de dados que eu sempre usei então por exemplo esse índice de commodities eu pego na London Metal Exchange que é uma das bolsas de mercadoria mais antiga se não me engano de mil seiscentos e pouco todo dia tem que ir lá pegar enfim por enquanto essa base de dados e também você não precisa ficar repleto de dados senão você vai dar uma paninha mental você tem que ver aqueles mais eficazes restringi-los o tanto quanto possível porque senão você não vai conseguir você vai ficar tonto e Tiagão vindo um pouco para os dias atuais hoje você estudou com o Gamboge mas surgiu a ideia de criar a Quad da onde veio essa ideia você fez administração você estava contando aqui para a gente depois foi para o Direito mas da onde surgiu essa ideia de putz tem um professor tem um mentor aprendi com ele bastante coisa mas dá para fazer um business aqui ter um negócio da onde veio essa ideia cara veio muito de ter visto o Gamboge ver que ele fazia algo muito diferente das demais research porque em geral aqui no Brasil research ou ela é fundamentalista no sentido de olhar valuation fazer múltiplo fluxo de caixa descontada uma abordagem bem bottom up sem considerar tanto cenário macro mas olhando empresa por empresa ou algo mais quase estritamente técnico de análise gráfica e tal e aí o Gamboge surgiu com essa abordagem que era de fundamento econômico um price section mas olhando o mercado como um todo indicadores de grau de participação para ver se a tendência estava abrangente seletiva e tal e uma abordagem top down e era algo que eu não via e que também focava muito nessa questão de saber quando se expor em bolsa quando está mais exposto quando está eventualmente zerado em bolsa quando está com uma abordagem mais tática mais cautelosa e foi justamente o que eu estava procurando de entender mais os ciclos de mercado então foi a pessoa que eu achei para falar disso foi alguém que eu tive como mentor e vi nisso também uma oportunidade de entrar no mercado financeiro eu já produzia conteúdo de mercado ali tinha um Instagram que todo dia compartilhava minhas análises e tudo mais mas eu pensando cara estou no interior do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul já é fraco de mercado da cidade do nosso grande amigo do Igor Mundo Stock ele mesmo e aí eu pensava como é que eu vou me inserir no mercado e aí eu pensava cara eu vou produzir meu conteúdo transmitir meu conhecimento e que vou pelo menos começar e talvez isso abra uma janela de oportunidade e realmente abriu que daí com o Gamboz junto daí a gente criou a Quad e aí eu já tinha um público ali de sei lá uns 3 mil seguidores no Instagram que foi a base ali para a gente criar a empresa o público que já me acompanhava e a partir disso a gente criou essa research legal tem um detalhe que ele mencionou ele tem um espírito de empreendedor isso é difícil encontrar sim bacana isso é muito difícil encontrar com certeza novo ainda então parabéns exatamente valeu e Tiago uma coisa que eu sei que você gosta que a gente compartilha de um gosto eu sei que você gosta muito das abordagens do William O'Neill do pessoal do Ken Sling Mark Minervini Momentum Trading como que isso apareceu na sua vida assim como que você enxerga hoje dentro do que você opera não só dos modelos do Gamboz mas como que você usa isso enfim como que você usa essa abordagem então comecei a entender um pouco mais de Momentum com o Gamboz que ele justamente às vezes falava cara tu não tem que comprar as ações que mais caíram tem que comprar justamente as que mais subiram o mercado o mercado não é bobo tu não é mais inteligente está caindo demais provavelmente é porque tem um motivo se ela está underperformando o mercado da mesma forma se certa ação ou certo grupo de ações está outperformando o mercado provavelmente existe algum motivo algum catalisador alguma narrativa alguma expectativa pelo menos de melhor para aquilo e aí enfim a partir do Gamboz assim eu fui começando a entender o que que era o Momentum de focar no que mais subiu e não do que mais caiu necessariamente e aí principalmente em 2020 foi um mercado de muito momento tanto aqui no Brasil quanto no exterior né as ações assim subindo muito de forma muito consistente eu consegui ganhar muita grana em 2020 2021 no primeiro semestre de 2021 foi um fluxo muito forte aqui também nas small caps brasileiras principalmente né e aí eu já operava bastante Momentum e tal mas de uma forma um pouco mais sem um método rigoroso assim eu vi assim cara o fluxo está em tal setor aqui a situação está subindo bem com bastante volume na compra e tal aí eu me posicionava mais nelas assim dava bastante certo mas era sem uma abordagem muito rigorosa e aí no iniciozinho de 2021 mesmo eu fui introduzido ao Minervini né ao Mark Minervini li o livro dele achei fantástico que eu pensei cara ele pensa exatamente da mesma forma que eu só que ele está dando todo um passo a passo assim para eu pegar o que eu já faço não digo no improviso mas assim sem um método rigoroso e aqui com regras de entrada precisas de como dosar a locação onde colocar o stop exatamente a configuração gráfica ideal para esperar para chegar o momento da compra né e aí a partir do Minervini fui conhecendo o William O'Neill também aí depois comecei a acompanhar mais da Fintuit americana aí descobri que tinha o ZIC o United States Investing Championship que é um campeonato que a cada mês ali os traders reportam sua performance mensal e aí chega no fim do ano e tem os ganhadores eu vi que tinha algumas pessoas que ganhavam ou ficavam entre os primeiros colocados de forma muito consistente quase todas elas utilizavam essa abordagem swing position trade com foco em momentum em pegar as ações mais fortes do mercado e tudo mais então cada vez mais eu fui me identificando com isso também vendo cara o que eu já via o que eu já fazia aqui por conta própria eu achei outras pessoas que compartilham da mesma visão que eu e que tem resultados robustos consistentes e aí fui cada vez me aprofundando nessa nesse tipo de análise né e é legal porque isso que você está falando até mesmo o pessoal que está de casa é engraçado que é uma abordagem que é muito interessante mas ao mesmo tempo quando você olha vem de algo muito antigo também que constantemente vai funcionando você olha o Jesse Livermore tem um livro que é sensacional que eu sempre recomendo para todo mundo que é o How to Trade in Stocks já li e é interessante porque o livro é um livro da década se não me engano acho que é de 39 1940 alguma coisa assim e cada capítulo ele vai falando uma coisa que ele usa abordagem top down então ele olha a direção do mercado depois dos setores mais fortes as ações mais fortes ele tem o pivô dele de reversão então é legal porque é uma coisa muito antiga e que você vê que ao longo do tempo vai se perpetuando o Minervini ganhou duas vezes o US Investing Championship aí tem o David Ryan tem toda a galera lá também da IBD tudo é é bem legal como que isso ao longo isso meio que vai durando ao longo do tempo é, tu vai ver desde Jesse Livermore ali que ele operava muito assim aí tu vai ver o Nicholas Darvas que também tem a Darvas Box lá que era um dançarino que ficou super famoso ele tem o livro How I Made Two Million Dollars in the Stock Market e aí cara no tempo dele não tinha nem internet também então ele ia lá pegava o preço de cada dia e fazia o gráfico na mão e tal né e tu vê que todos eles compravam ações escolhiam faziam seu stock picking de uma forma muito muito similar né e isso foi evoluindo para o que a gente tem hoje ali do Minervini do David Ryan mesmo Mark Richard Mark Richard inclusive o Minervini o Richard e o David Ryan eles tem um livro chamado Momentum Masters que é fenomenal também que é com uma série de perguntas que as pessoas mandaram para eles e que cada um deles responde ali é tipo o Market Wizard só que focada em momentos o Momentum Masters é exatamente o Market Wizard só de momento né então cada vez mais eu fui me identificando com essa abordagem pelos meus resultados próprios e por ver também que as pessoas de maior sucesso lá no mercado americano operavam operavam dessa forma né e o mercado americano especificamente eu acho que ele é muito favorável a operar dessa forma também porque aqui no Brasil cara como a gente tem uma restrição de setores para se operar são poucas ações de estados em bolsa vai ver ação com liquidez cara não chega a dar 250 eu acho assim uma liquidez minimamente razoável né e lá nos Estados Unidos é milhares de ações então mesmo às vezes no mercado de baixa tu tem grupos fortes com triggers fortes né então eu olho eu gosto de olhar muito para essa parte de triggers também de narrativa né então o que eu considero fundamento eu penso cara tudo que não é o price section ali eu considero um pouco fundamento né então é motivos para uma ação subir que podem daqui a pouco ser narrativas falsas que não vão se concretizar mas que para tu que não não quer casar com a ação quer fazer algum swing ou position trade tu pode se aproveitar dessa narrativa enquanto enquanto ela predomina né e por exemplo ali no iniciozinho da guerra da Rússia com a Ucrânia que aí começou a ter um monte de sanções de sanções para a Rússia aí não se sabia mais como é que ia ser a oferta global de petróleo de fertilizantes e tal aqui no Brasil tu tem o que três empresas ali Enalta 3R Petro Prio para se posicionar em petróleo e lá nos Estados Unidos cara centenas de empresas petrolíferas empresas de fertilizantes aqui tinha até uma e tem as derrubadas né exatamente aí é transporte de petróleo não sei o que por exemplo eu consegui surfar essa narrativa aí da guerra na Ucrânia com a Rússia comprando empresas de fertilizantes que nossa assim em dois três meses elas subiram 100% 200% né e aqui no Brasil tu não tem tu não tem empresas desse setor né e até também se você for seguir por exemplo o Kenslin a risca tem algumas métricas ali que você não consegue capturar aqui né porque o Kenslin ele fala que você tem que ter o o crescimento quarta a quarta de pelo menos 30% se não me engano é o crescimento anual tem que ser 30% pelo menos cinco anos às vezes são métricas que você vai passar no filtro que não passa muita coisa por aqui é aqui como ou se passa no filtro são quatro ações e são sempre as mesmas quatro né exatamente quanto é o portfólio quatro ações exatamente exato então como o número é muito limitado acaba aqui ficando muito limitado foi algo que me trouxe pra nessa abordagem aí mais de trade momentum eu comecei a me dedicar exclusivamente ao mercado americano até por questão de foco que eu vi cara operando o mercado brasileiro junto e tal tu não conseguia focar a tua atenção e extrair o melhor possível né e aí eu comecei a adotar no mercado brasileiro mais essa abordagem das quatro dimensões e tal algo que não é de trade mas sim olhando os ciclos estruturais de médio prazo né que é algo que eu já fazia antes também e nos Estados Unidos aí eu comecei a focar um pouco mais em ficar nessa parte aí de trades de momentum né é e só pra só pra fechar porque você falou esse momento é um tema sempre muito legal e é engraçado porque assim às vezes muita gente critica o momentum é e eu falei que caiu na prova o negócio isso aí também caiu na prova é que quais os motivos que o pessoal critica o momentum e por exemplo falam que assim quem consegue surfar o momentum você só tem o lucro porque é pelo lado do short mas se você avalia separadamente tanto só long quanto só short com o momentum você ainda consegue capturar um retorno no backtest que seja historicamente historicamente válido então assim é né por exemplo o próprio Fami French considerava o momento como uma anomalia ali dentro do dentro do mas era a anomalia que mais incomodava exatamente então é interessante assim como que você vê que o argumento do momento ele foi ganhando força ao longo do tempo né sim enquanto um fator estilo não e não falta literatura científica mostrando o momento por exemplo tem tem livros artigos científicos que mostram as ações que mais outperformaram nos últimos 12 meses se tu pega uma seleção dessa e as que mais underperformaram pra entrar long nas que mais performaram short nas que menos performaram tu tem um rendimento maior do que do que o do SP500 por exemplo eu esqueci o nome do outro eu não lembro eu não lembro agora exatamente mas o que não pode é casar até porque o momentum até porque o momentum é passageiro essa amostra muda né ele tem um horizonte que as ações que mais estão subindo tendem a continuar subindo mas se vê que no longo prazo se tu pega o horizonte de 3 de 4 anos por exemplo essas ações que subiram muito elas tendem a underperformar depois o mercado tem um retorno à média então não é uma abordagem que se tu quer fazer buy and hold não serve agora se tu quer saída bem definida exatamente e o Gamboji já aproveitando esse ponto falando de momentum bom o Diagão falou que aprendeu contigo e se você puder falar pra galera aonde surgiu esse seu interesse assim por momento por essa questão de aceleração de tendência de comprar ações que estão fortes veio lá da análise técnica na quarta-feira aprendendo com seu amigo lá ou realmente olhando o mercado vivência de mercado veio da física perfeito a matemática engenheiro pensa em física pensa em matemática é um jeito diferente de olhar onde tem momento tem força perfeito tem comprador cara para cada operação tem um um cara que compra e outro cara que vende quem ganha nisso é quem tem mais convicção certo aquele que tem mais convicção compra no preço do tomador do vendedor não importa eu faço isso eu executo isso eu aprendi comigo mesmo porque quando eu quero comprar eu não e desde que esteja no início né subiu agora você quer mais ok manda para dentro e vai mandando eu opero no médio prazo e aquilo vai fazer a menor diferença para mim quer dizer de pouco pouca coisa então isso aí é natural na cabeça do engenheiro é física e é interessante também porque quando tem compradores convictos por exemplo num pregão em dois pregões e compradores fortes normalmente eles não conseguem montar a posição nesse dia em dois dias né eles precisam durante semanas às vezes meses até conseguir montar a posição ali quando o cara tem tem bi sob gestão né então tu sabe que essa demanda que ele mostrou convicção na compra durante um pregão que certos players mostraram muita convicção na compra provavelmente ela vai se repetir aí nas próximas semanas e tal porque esse cara não montou toda a posição que ele quer né esses caras no caso então tu consegue saber que como esses big players eles não conseguem operar sem deixar raços tu consegue acompanhar os raços dele e ao mesmo tempo saber que essa demanda vai se repetir ao longo dos próximos pregões né isso vale tanto para o mercado como um todo quanto para alguns papéis em específico além disso quando os locais trocam posições as forças se anulam o mercado só fica gerando ruído mas quando quando um comprador de médio prazo pode ser de longo prazo enfim de uma semana duas, três, quatro ele enxuga o estoque existente ele vai enxugando tem menos papel para comprar porque tem sendo encarterado né e está comprando com convicção né agora se tiver no outro aponto um grande também está com convicção contrária normalmente há um certo embate no início mas aquele que tiver mais convicção por alguma razão qualquer que seja ele vai puxar o mercado se realmente essa expectativa desse que conseguiu vencer essa batalha inicial começar a ser chancelada pela realidade aquele lá ele está o estoque dele está baixo ele vai ter que entrar né mudar a mão né os amadores ainda vão entrar no estágio muito mais adiante muito mais adiante e é uma demanda que uma redução de oferta que tu falou né que ele vai comprando vai encarteirando e ele não vai vender na semana que vem daqui a duas semanas então tu vai fazendo meio que de uma forma quase permanente uma escassez de oferta desse papel porque esses big players como eles precisam montar a posição ao longo de semanas de meses ele não consegue fazer um trade vou comprar hoje e vender daqui a três dias né a menos fosse tipo índice futuro mas com papéis e ainda mais quando tu vai se tratar de mid caps small caps que não são as grandes blue chips aqui da nossa bolsa o cara não consegue fazer esses trades sem deslocar preço então ele vai encarteirando e ele não opera no curto prazo então ele vai secando a oferta de uma forma estrutural do ativo e também daí aos poucos vai entrando também outros caras que daí pessoa física que opera a tendência e aí vai vendo a tendência entrando e vai comprando junto e tal e aí quando vê quem tá short já chega no seu stop e tal e assim a tendência quando vê vai se retroalimentando cada vez mais né pode falar um comentário aqui eu nunca comprei na fraqueza se o Iboveso tá caindo eu só fico assistindo eu não vou adivinhar o fundo eu só compro na força com outros requisitos né com os outros com algum alinhamento daquelas dimensões aí sim eu compro na força nunca compro na fraqueza porque eu não sei até quando ela vai perdurar e ela pode durar bastante tempo é pode durar bastante tempo e às vezes você nem tem muita certeza porque aquilo tá caindo você não sabe de tudo você sabe aquilo que tá na mídia mas você não não sabe de tudo você vai juntar os pedaços depois né um exemplo foi aquela aquela explosão lá em 30 de abril de 2008 né com upgrade os títulos soberanos né não sabia porque tinha aquela resiliência certo eu só soube depois de fato né e foi uma loucura aquele dia euforia danada depois interessante e Gamboche perguntar você falou uma coisa que eu acho que pra gente é sempre muito importante e é o que você falou é o desafio né o mercado ele é um um jogo matemático ele é uma figura kafkiniana ele vai você não vai encontrar ele uma vez se você por exemplo qual o ritmo mais comum samba por exemplo vamos imaginar então eu sabia dessa samba na década de 90 e o mercado tava tocando samba o dia que ele mudou para chuta aí um ritmo aí tango vai eu tropecei porque eu não sabia dançar tango então eu tive que aprender dançar tango e você vai aprendendo com o tempo os vários ritmos né e esse curso é caro viu é é exatamente é um curso muito caro o que eu ia te perguntar é justamente vale o preço de fazer uma faculdade em Harvard é o que eu ia te perguntar é justamente disso que você falou do ruído né é como que hoje você consegue separar é o que é ruído ou o que não é ruído ou como que você enxerga o mercado ele tem mais ruído ele tem menos ruído como que isso é na sua cabeça mas pelo alinhamento das dimensões o mercado sempre ele ele está cheio de ruído né isso ações de locais que puxa um pouco e depois sai da posição aí oferta aquilo que ele enxugou e o mercado fica como o mercado está agora né então você por exemplo vamos pegar o exemplo de hoje hoje eu nem sei direito como foi o mercado porque eu fiquei a tarde toda fora e eu saí antes da decisão do Federal Reserve lembrando que é dia 20 de março pessoal esse episódio está sendo gravado ela é próxima de 1% de rosto ok o hoje não tem ninguém no comando está num trading range numa congestão a principal mensagem é o seguinte nem Bull nem Uber está no comando nós estamos vendo os estrangeiros vender desde lá se não me engano 134 mil só que eles estão vendendo com a picção porque pelo óbvio o mercado estava caindo recebia nas estatísticas estrangeiro na ponta de venda e caindo então esse então os beiros estavam no comando até que encaixotou encaixotou e ninguém está no comando ele vai sair uma hora desse trading range aí aparentemente pelo que corre lá fora que dá uma ajuda pelo menos a gente que não ajuda mas lá pelo menos não está atrapalhando pode sair para baixo ou para cima qualquer dos dois aí eu acho que o upside não é lá grandes coisas não não é grandes coisas mas vale vale treinar sua musculatura não pode ficar parado tem que estar no ritmo exato é não porque se você ficar se você ganhar e depois achou que ganhou o ano você não pode deixar isso acontecer você vai comprar ciência não surgiu o produto você tem que entrar ganhou muito não importa esquece a gente tem a maneira no início eu tinha esse vício quando ganhava achava que o dinheiro é fácil então eu gastava então eu comecei a poupar um pouco mais 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 porque e e não perder as oportunidades é como se aquilo é coisa do passado o mercado dá um sinal você tem que entrar obrigado não pode ficar inativo por completo não a não ser que numa situação em que quem por exemplo não gosta de operar short aí você vai ficar inativo eu tive a minha fase de ser shortador com índice futuro mas eu me desgarrei um pouco disso do dia a dia porque eu já não estou na idade de ficar colado em terminal eu ia até te perguntar como que você lida com seus próprios vieses porque você é um cara isso aí você tem que se autoconhecer você vai aprendendo contigo mesmo você tem e tem que ser franco contigo mesmo eu tenho essa eu tenho essa você tem que reconhecer seus erros primeira coisa eu não errei errei mesmo aqui e e e tomar realmente consciência não é só reconhecer e depois esquecer é nunca mais esquecer né você vai cometer outros erros também é assim que você combate fazendo uma auto auto psicanálise você tem que conhecer você tem que conhecer quais são os seus talentos e as suas deficiências se concentra nos seus talentos aí vem aquele negócio de vantagem competitiva você tem vantagem competitiva você tem talento para ganhar ok então você concentra nesse ramo você vai ganhar dinheiro você não tem ou então demora muito a amadurecer por exemplo o mercado da índia eu teria que mudar lá viver lá conhecer o dinheiro conhecer ter bons contatos eu não vou fazer isso então não tem vantagem competitiva então esqueça e como pode assim você falou bastante do método de vocês que mapeia bastante o risco o que é risco para vocês é simplesmente perder dinheiro certo não é volatilidade não não tem medo de volatilidade não aliás volatilidade precede as reversões geralmente né tá certo é um sinal ruim para quem está na ponta ainda predominando quer seja na alta quer seja na baixa surgiu volatilidade você tem que opa peraí esse mercado pode estar eventualmente fazendo pode ter uma reversão próxima né tá certo o risco seria de perder dinheiro no médio prazo o risco é de perder dinheiro já que a volatilidade do dia a dia é isso é bem simples não é volatilidade não é nada é o risco de perder dinheiro e uma outra pergunta assim que como vocês olham para médio prazo como é para vocês gerenciar posições que vocês estão tipo posições vencedoras que todo dia é igual o coxinha perguntou tem muito ruído às vezes sai um dado de inflação sai alguma coisa toda hora retestando a tese a convicção de vocês como é para vocês gerenciar posições principalmente ganhadoras eu acho que ganhadora assim do que a gente acompanha dos clientes que acompanham a gente ali é uma das coisas mais difíceis que quando a gente vê as pessoas em situações vencedoras que elas não sabem o que fazer na perdedora ela se agarra a posição ou ela sai rápido agora na ganhadora ela parece ficar cega da posição assim putz estou ganhando aí entra a ganância não sabe para onde vai ou quer cortar rápido e quer cortar rápido exato e a gente é seguidor de tendência vende rápido é isso que quer dizer é cortar rápido é vender rápido é embolsar logo mas vocês são pela nossa conversa eu segurei de final de janeiro começo de fevereiro de 2016 até 2019 só fiz um giro na carteira e aproveitei e mudei para mid caps small caps naquela oportunidade que eu comentei aqui que já tinha sinais de excesso tem um sinal lá que até no S&P acontece isso dá sinal de excesso vem com a exceção mas não a morte do bull entendi ele inversamente prevalece num b quando ele surge é uma capitulação que está se aproximando ele tem alguns padrões um pouco diferentes entre no bull e no b mas ali eu dei um giro na carteira aproveitei esse giro tive que pagar imposto mas prevaleceu recomprou mais barato e foi uma oportunidade de eu já estava anotando eu gosto de indexar setores em relação a um benchmark fosse relativo exatamente estava desempenhando opa está na hora e eu saí porque veio esse sinal de excesso comentei sobre um grande operador aqui no Brasil que ele estava tão entusiasmado que ele foi bastante hiperbólico nas suas avaliações de Bovespa comecei a fazer contas é difícil é uma meta meio ambiciosa juntando tudo isso aí eu só não vendi do topo porque no dia que eu decidi foi o topo e aí eu vendi no dia seguinte então ele caiu um pouco eu não peguei o topo engraçado que em terceiros anos nos últimos tempos você já estava mais topo do que pegando o fundo e o contrário e o stop é a mesma dinâmica o stop é quando eu vejo que está errado mesmo aí não deixa ele alargar muito e minimiza ele pelo posicionamento entendi mas topa esse sinal que o Gamboj estava falando de excesso o Costinha sei que é bastante familiarizado o loto também deve ser com indicadores de grau de participação sim e esse é um exatamente e esse indicador que o Gamboj estava falando é o que ele chama de high low de 20 períodos que ele analisa os últimos lá fora 52 semanas lá fora o melhor é de 20 períodos semanais ou ou diários que dá um mês só traduzindo para quem está em casa é um indicador que ele mede como se fosse a saúde ali do mercado baseado em quantos papéis renovaram máximas das últimas 52 semanas contra papéis que renovaram mínimas das últimas 52 semanas é que você está falando 10 períodos ou o inverso renovar mínima aí e tem que ultrapassar e é um saldo tem que ultrapassar um default entendi um nível pré-estabelecido um nível pré-estabelecido daí marca o excesso e é incrível quando ele ultrapassa esses níveis você tem o de 20 e o de 60 o de 20 ele é muito bom nos breakouts eu me lembro de uma época em que o Brasil o Ibovespa fez New High os grafistas perderam a noção não tem resistência onde está a resistência aí só que o breakout o rompimento daquela resistência foi tão forte com volume no dia teve range esse indicador muito papel fazendo nova máxima aí tem que ser no horizonte de 20 dias úteis certo aí o porto esquece é breakout válido agora quando o mercado sobe 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 de repente um de 60 aliás foi esse que me fez dar um giro 60 também ultrapassa o seu default aí a coisa está meio exagerada e aí você está falando de um saldo máxima menos mínima é sempre o líquido eu calculo o período nesse período de 20 dias úteis e 60 dias úteis os papéis que fizeram nova máxima e que fizeram nova mínima e divide pelo número total de papéis do Ibovespa porque ele flutua o Ibovespa flutua já no S&P hoje são 503 se cair um dia para 500 são 500 empresas é exato ali você não precisa entrar nesses detalhezinhos mas aqui é necessário para você comparar com o passado exato já foi 92 8 mil é fantástico isso aí fantástico quando ele os dois e geralmente o de 60 leva tempo então a tendência já está ficando mais madura mais madura mas o mercado você sabe como é ele faz isso depois vem uma fase de correção é aquele too far too fast o mercado tem essa fase que vai longe se descola um pouco do fundamento por causa do entusiasmo ele pega essa fase too far too fast foi longe demais vamos regredir a média do a média do crescimento da economia ou dos lucros está certo a função dele é esse perfeito e de vários indicadores tanto de PREF quanto aquele algoritmo que ele falou que detecta quando os players entram com muita convicção na compra ou na venda a gente tem que sempre contextualizar para entender qual é o sinal que está passando porque justamente o Gamboj falou quando dá um breakout por exemplo com um high low elevado ou seja o Ibovespa está fazendo um breakout está rompendo uma congestão e ao mesmo tempo muitos papéis do Ibovespa estão também fazendo novas máximas é um sinal positivo só que isso no breakout é uma congestão só que você vai ver quando o mercado está já numa tendência de alta já rompeu faz tempo mercado está subindo 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 há muito tempo e aí dá um high low elevado ou seja muitos papéis fazendo novas máximas em relação a você estão fazendo novas mínimas aí já é costuma ser um sinal de clímax de exaustão mas às vezes temporária aí quem vai dizer temporária é a dimensão macroeconômica lucros se for isso você pode até eu aguento eu estou indo para a Itália deixa vai corrigir depois sobe você pode adotar essa postura sim sim se você quer ser um investidor tranquilo não não quer ficar colado em terminal eu detesto eu já fiquei colado e não gostei desse fiquei colado 20 anos tanto quando eu estava fora do mercado de trabalho particularmente quando eu estava como empregado em um banco de investimento na condição de diretor eu tive que ficar pregado isso aí eu não gostei dessa vida no final não gostei e uma pergunta que eu sempre faço aqui Gamboja e Diagão para o pessoal é se puder falar para a galera um trade que foi vitorioso que vocês lembram que tirou uma boa lição não necessariamente foi financeiramente bom mas assim que foi algo que assim putz minha leitura toda alinhada as quatro dimensões alinhadas o mercado fluiu muito bem fiquei satisfeito e também do outro lado que nem tudo são flores mas a gente tem também trades que acabam dando ruim no mercado e que vocês também tiveram uma lição do mercado ali ou eu fiquei preso num viés ou aconteceu alguma coisa pulou um stop não sabia o que fazer enfim coisas na vida que acontece no mercado bom o que eu posso dizer é o seguinte eu me lembro que eu estava até ganhando bastante dinheiro e deixei de pedir uma oportunidade aí veio o tal de fomo eu na época eu chamava de síndrome da oportunidade perdida agora esse pessoal eu conheci anglicismo chama de fomo aí eu entrei entrei e veio a debacle e eu estava isso foi mais ou menos no final da primeira metade da década de 90 o início da segunda metade aí eu pedi 300 mil dólares eu me lembro o que? caramba naquela época eu sei disso porque eu tinha comprado um apartamento aqui em São Paulo e sabia o preço depende do nível se é um para andar aqui esse dia 30 mil dólares dava para comprar um belo apartamento na manhã na manhã dos índios e tem locais lá muito bons então hoje não sei eu só traduzo eu vejo só nesses documentários tentar atualizar o geológico monetário usando o índice de inflação não aquilo ali é para a cesta para para um determinado nível de renda né eu quero saber quantas casas que se comprava então dá para comprar um belo apartamento hoje então foi foi grana o apartamento foi o curso do teu aprendizado então é o que isso te ensinou assim também olha a dor foi grande muito grande e olha você sempre tentou a fase de arrogante acabou com a minha arrogância por completo certo isso já foi o primeiro passo a coisa pior é você ser arrogante depois de uma série de ganhos não o mercado vai te humilhar é uma máquina moedora humilha todo investidor se você não foi humilhado você vai ser humilhado um dia então humilhe seja humilhado você vai ser humilhado mas tire lições disso certo a lição que eu tive que virou um desafio a mais porque lembre-se final da década de 90 final da primeira metade ou início da segunda metade não me lembro bem acho que foi mais para o final da primeira metade da década de 90 não tinha internet aqui né então o desafio era muito mais muito maior porque você não tinha literatura então eu era um importador de livros assim uma sede enorme por ler 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 muitos livros que eu importava eram os clientes favoritos de uma libraria lá mas é aquele caos né naquela época era um caos a literatura cada um abordava de um jeito um ângulo e um trade assim que deu errado não que deu errado ah desculpa que deu certo olha foi muitos foi muitos tem trades espetaculares assim no short no long eu fiquei um que te marcou um que te marcou olha muitos marcaram mas o que você tem que aprender é não achar que você é o rei da cocada bote sempre uma dose de como diz o Nascente Taleb do acaso sempre seja humilde é que as condições teve alguma coisa que talvez você nem saiba que realmente também contribuiu para isso uma vez eu fiquei short e fui para a fazenda fiquei três meses só consultava no celular a B3 tinha um 0800 contava a contação futura via na praia da manhã via na praia da tarde desligava e deixava correr ligava o corretor naquela época não tinha home bank o o o rola pra mim aí tinha um corretor muito confiável e velho conhecido pode rolar vai rolar e e gerei no dia que fez mínima por uma sorte eu simplesmente dividi o topo do mercado por por dois o mercado caiu bastante por dois não mas eu não vendi lá no topo eu peguei um um ribaldo grande foi nesse ribaldo grande que eu vendi e ainda assim caiu muito foi um sofrimento para quem estava comprado né e para ser franco agora nem me lembro mais o qual foi a razão que eu vendi viu não me lembro mais e serei no dia da mínima aí vem aquele barulho eu estava complacente esqueci até que eu tinha fixado essa metade não que eu acreditava muito naquilo a tarde eu estava adiante do terminal aí de repente eu acordei o mercado já estava começando a reagir fez a mínima acordei e falei peraí eu tinha feito uma conta lá metade nós estamos na metade o que eu faço a primeira reação minha não faço nada continuo olhando mas chegou na parte da tarde o Bdesk no índice futuro começou a abrir e a coisa começou a ganhar uma eletricidade o índice futuro a minha reação foi zera zera mercado tudo zera tudo a mercado o meu short paga o preço do do vendedor zero paga o preço eu estava vendido eu estava comprando mas é isso mesmo paga o preço do vendedor não regateia eu quero que vocês zera em dez minutos não mais do que isso porque aí veio aquela sensação aquele barulho lá do foi como se eu estava eu estivesse em um pregão de viva voz porque o short é muito difícil então eu digo que esse foi o trade mais brilhante porque foi no short no long é muito mais fácil um short que eu pedi porque eu estava cansado podia ter ganhado uma fortuna foi que esse modelo mesmo indicou a venda quase que no topo do crash de 2008 eu vi aquilo e falou esse mercado eu até dei uma shortada em agosto e parei esse mercado está muito resiliente não vou shortar não eu vou aí descansar e viajei tudo se eu tivesse comprado uma putzinha fora do dinheiro ali podia multiplicar por cem por cinquenta tranquilo porque foi uma velocidade de quebra foi na perpendicular essa foi a grande oportunidade se eu pudesse se eu pegasse se eu tem uma fatia que eu uso uma fatia que é de previdência a outra se eu pegasse um por cento dessa que está com liquidez imediata teria dobrado teria dobrado e essa eu perdi mas também você tem que saber perdeu perdeu isso e tem que deixar para o passado esquece isso mas se antes eu tinha queria gostar de operar short também na ponte de compra hoje eu me contento a ser um long mas um long assim que não sou ou seja comprar para quem sabe o que isso significa mas não sou buy and hold é um long tático jamais fui um buy and hold jamais a primeira experiência que eu fiz eu vou fazer eu vou fazer um experimento buy and hold também não foi uma experiência muito adequada comprei uma empresa de médio poste e fiquei deixei eu medi as coisas em dólares na época quando fui vender 5 anos depois que eu fiz uma limpeza geral vendi por 150 dólares foi coisa pequena só para testar porque eu já não gostava muito vamos botar 200 dólares nessa coisinha aí abro o capital vamos ver que bicho dá deixa 5 anos ou mais aí eu vendi quer dizer foi a quantia irrisória eu ia fazer esse experimento com a quantia mais negativo porque eu não tenho esse perfil esse viés do conservadorismo de se manter de se agarrar uma ideia não é comigo e você Thiagão cara aqui no mercado brasileiro tem dois trades que me marcaram bastante do lado negativo CVC que eu tinha comprado lá em 2019 e vi todo o desenrolar ali de 2020 do início de 2020 acompanhando o gamboge ainda e eu decidi eu não vou zerar isso vou só vou só diminuir e por sorte eu comprei puts de bova 11 que poxa explodiram de preço daí compensaram mas na CVC que eu mantive boa parte da posição comprada eu tomei um tufo e vendo ali tipo tá chegando covid e vai fechar aeroporto e tal e eu pensando ah cara já tô comprado aqui já tá caindo vou segurar e cada vez mais caía 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 né e foi foi algo que foi só uma bola de neve só que a bola de neve normalmente cresce foi uma bola o contrário que cada vez diminuía mais né então foi algo que eu aprendi hoje eu sou muito mão de alface com prejuízo assim tipo cara eu não tenho dó nenhuma de estopar se a posição eu foco muito em time né então se eu compro ali a posição já não começa a andar quase que imediatamente assim ao meu momento de compra eu estopo às vezes até no zero a zero sem nem bater meu stop loss não começa a andar eu aguardo um momento ali pra me posicionar de novo que eu acho que a partir dali o ativo vai andar né mas então CVC foi uma das maiores trolhas aí que que eu tomei por sorte tinha aquelas potesinhas de boba que compensaram e na ponta contrária cara na ponta long teve um na ponta vitoriosa né pode ser long é esse aí eu tava long também na ponta vitoriosa um trade em cash 3 a médios que fez o IPO ali em 2020 ou 2021 e cara logo desde o início do IPO começou a entrar muito fluxo muito momentum ela era assim eu acho que disparada a ação mais forte da bolsa tava um fluxo todo nas small caps mas a cash 3 assim tava muito 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 forte né e aí eu me posicionei nela não comprei exatamente no fundo até porque o fundo foi praticamente no IPO assim mas ali quando a tendência de alta tava começando a se desenvolver e cara foi muito bom que eu nesse caso não fui mão de alface que às vezes eu era mão de alface com lucro também putz já ganhei 40 50% daqui a pouco vou vender e ela subiu de preço multiplicou e multiplicou e permaneci comprado e consegui zerar no dia que fez topo que eu tava que eu pensei cara vou zerar quando realmente deram um sinal de venda e foi eu lembro certinho o dia que ela fez topo ela abriu com gap de alta ela tava muito forte abrindo com vários gap de alta mas ela abriu na máxima e fechou na mínima engolfando o candle anterior e foi com foi com o maior volume de venda que tinha tido acho que desde o IPO sabe então tipo foi uma red flag eu já tava subindo há muito tempo com muita força e aí veio o topo dela até hoje veio abriu com gap de alta fechou na mínima com o volume mais forte toda a tendência não sei se vai necessariamente começar a cair mas é agora que eu vou embolsar meu lucro já acabei embolsando no momento certo depois ela cara até hoje eu acho eu não tô mais acompanhando o papel mas até hoje acho que ela tá caindo deve estar com um drawdown de uns 90% ah tá isso aí foi na época acho que mais ou menos 60 e pouco de ás depois o papel desdobrou é teve vários desdobramentos boa e tanto o Gamboge quanto o Thiago a gente sempre faz uma pergunta no final do programa que é o pessoal sempre quer saber de indicações e aí a gente faz uma brincadeira de você falar um livro uma música e um filme só que hoje em dia a gente já abriu porque às vezes é muito legal porque o pessoal indica mais de uma coisa então primeiro o Thiago depois o Gamboge por favor o Gamboge não poupe recomendações é livro música e filme que você indica pro pessoal pode ser de mercado pode não ser de mercado mas que de alguma forma te impacta e é importante pra você livro vamos aproveitar que estão falando de mercado não vou sugerir o do Gamboge senão seria muito clubista mas putz eu não vou conseguir indicar só um mas os do Mark Minervini por favor um monte eu sou fã acho que vale a pena ler todos principalmente ele tem dois mais principais de mercado que é o como você está chamando o operador de certo how to how to trade like a stock market wizard exatamente e think and trade like a champion think and trade like a champion então esses dois eu acho muito bom pra quem gosta dessa filosofia de momentum do William O'Neill que é how to make money in stocks tem também o momentum masters que eu fiquei fã só é um livro um pouco mais que já vai avançado então eu recomendo que leia os outros livros do Minervini antes de ir pro momentum master mas o momentum masters com o Minervini com o David Ryan com o Mark Rich segundo tem o Dan Zanger também que é um cara fenomenal que tá então são esses quatro traders nesse livro eu achei fora de série assim com um conteúdo muito prático tipo ao que faço segurar uma ação por mais tempo do que o normal quais sinais tu espera pra vender onde é que tu coloca teu stop loss então são dicas assim e o racional deles bem prático mesmo de como eles fazem o gerenciamento das posições o que que leva eles a comprar o que que eles olham nos fundamentos no price section na análise técnica e tal um filme e uma música cara agora tu me pegou desprevenido filme e música eu vou indicar Rod Rich Balling que eu acho legal é um trap aí pra gurizada mais jovem que curte um sonzinho mais assim de street music pode curtir e filme cara filme eu confesso que eu não eu não olho muito eu olho mais série então vou indicar duas séries que eu acho que são assim de assistida obrigatória pra todo mundo que gosta de série acredito que a maior parte aqui já tenha visto elas mas Breaking Bad é sensacional e Prison Break um pouco mais antiga aí também mas é uma fora de série que não dá pra passar a vida sem assistir essas duas livros que te impactaram de alguma forma que você acha que são importantes pode ser de mercado sem ser de mercado ou que tem a ver com a sua abordagem de mercado Mark Twizzer boa sim perfeito esse aí tem que ler no mercado conheça a história eu leio quase sempre que e tem que ter pesquisa a referência de quem escreveu certo a formação de onde ele veio pode ser um picareta livro de história de protagonistas de personagens protagonistas nos séculos passados e pode ser atual por exemplo o tem um livro fantástico aí que o autor é de Harvard e teve acesso a família concedeu acesso às cartas dos cinco irmãos você vai conhecer muito as circunstâncias históricas então quando você começar a ler algo sobre aquele século esse protagonista estava presente sempre aí você entende melhor as coisas começa a unir porque toda história contada geralmente tem a lacuna da parte econômica sim né tem a parte da parte Catarina primeiro eu li vários livros sobre a Rússia né da Rainha Vitória Elizabeth I então adoro ler livro de história mas de protagonistas um livro que eu recomendo ler sobre o Barão de Moá aquela aquela biografia que tem dele do Barão de Moá depois se tornou o Visconde né tá certo leia a história senão você corre repetir música tem tanta coisa boa aí mas eu não curto as músicas atuais David Bowie por exemplo sim e filme que você gosta olha eu era um cinéfalo quando eu estudava no Ita tinha um cineminha lá que só passava cineática de arte eu frequentava muito cinema mas eu tem Netflix mas não só minha esposa que usufrui eu não tenho mais tempo eu prefiro ler um livro do que assistir um filme hoje mas tem muitos filmes bons aí eu vou assistir um clássico Casa Blanca bom perfeito eu adoro aquele Boger além do que ele era um excelente xadrista sabia? não sabia quem? o Boger como é que era? ah tá o que fazia? ele teve até uma onda nos Estados Unidos fazia um estudo sobre ele Humphrey Boger ah tá que interessantemente ele era um excelente xadrista ele devia ter um rate hoje eu chuto pelo que eu já vi umas partidas dele há mais de dois mil caramba bota a partida hein que ele jogava muito bem e ele representa muito a época muito a época né da década de 30 40 perfil que hoje não tem nada a ver depois dessa viravolta de costumes não tem nada a ver ele se daria muito mal nos dias atuais tem mais outra coisa? não é isso aí não sei que tu quer recomendar mais se você quiser recomendar mais vai recomendar a gente é seu aluno aqui ah eu leria também além desse que eu falei a história de 29 de um economista famoso mas que já se faleceu John Golbert ele conta em detalhes o que aconteceu em 29 esse desse trader se ilustra bastante esse trader da década de 30 do Jesse Livermore do Jesse Livermore isso vale a pena ler mas se fosse para escolher um é Market Wizard tem mais de um volume sim tem o Market Wizard novo Market Wizard Hedge Fund Market Wizard Unknown Market Wizard e o Stock Market Wizard que eu comprei na Amazon mas me taxaram e eu perdi o livro não chegou até hoje eu li só os os dois primeiros volumes é que tem o Larry Heath tem umas lendas da década de 80 Paul Tudor Jones é Paul Tudor Jones Ed Seikoita Ed Seikoita Richard Danes tem um que ganhou três vezes esse campeonato aí Mark Schwartz uma coisa assim e eu tentei um livro que depois escreveu Pitbull Pitbull mas de todos isso aí obviamente para a plateia aí que está mais interessada em ver como atuam os juvenescedores esse é um livro boa e Tiago e Gamboja então para a gente fechar para a galera que quiser conhecer mais o trabalho de vocês quiser conhecer mais os conteúdos que vocês fazem como que essas pessoas podem achar vocês hoje deixa a palavra para o Tiago então a gente tem o canal do Youtube que é Quad Financial o Instagram que é arroba Quad Financial também financiar e Quad é Q-U-A-D e eu e o Gamboja também estamos direto no Twitter eu Tiago B. Friedrich e o Gamboja Jarbas Underline Gamboja então podem nos acompanhar por lá que a gente está sempre nas redes principalmente no Inst e no Twitter trazendo conteúdos aí sobre o mercado e nossas análises boa bom que aula hein com a China pô que aula que aula que legal chegamos próximo do record nem vi passar exatamente é legal porque assim eu não sei se vocês já participaram mas eu nunca tinha visto vocês falando em podcast eu também não foi uma verdadeira aula a gente gosta bastante obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês Tiago não pode eu sei que o tempo de vocês aqui é valioso mas pô para a gente foi muito legal a gente gostou muito da conversa e é a gente todo episódio que a gente faz e não é egocentrismo não mas todo episódio que a gente faz a gente ouve depois do episódio porque pô a gente teve a conversa aí a gente ouve de novo para fixar e esse episódio com certeza a gente vai ouvir várias e várias vezes e então poxa obrigado obrigado de coração eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês já tinha ouvido falar de vocês já assisti vídeos de vocês e fazer ideia que um dia estaria aqui que bom isso aí eu agradeço também ao Otto ao Lucas acompanho vocês há tempos também no Twitter principalmente o Lucas o Otto começou a ser mais ativo agora vamos se ativar no Twitter a gente está dando estou tentando estou tentando mas o Costinha é nosso acho que faz algum tempo já que a gente se acompanha eu curto muito os conteúdos de vocês vejo que a gente principalmente com o Costinha tem uma abordagem bastante similar ali de algumas referências quanto a Momentum Price Action e tal então é um prazer enorme estar podendo compartilhar aqui esse momento aí com vocês e aprender um pouco mais aí com vocês com o S. Gamboj também boa bom novamente agradeço também por ter aceitado o convite lembro que a gente trocou mensagem pô vamos combinar um dia eu vou estar em São Paulo aí o Gamboj a gente ajusta e tudo mais perfeito que bom que deu certo foi meu presente de aniversário exato espero que você tenha gostado obrigado bom espero que você em casa também tenha gostado pessoal também não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais principalmente arroba btgpactual não esqueçam de seguir também arroba lucascosta t o nosso chefe não está aqui está lá viajando mas daqui a pouco ele está de volta não esqueçam de seguir ele também lucas.mclaro também me siga nas redes sociais arroba otogsparenberg não esqueçam de seguir também o Thiagão o Gamboja também no Twitter também a Quad Financial então não esqueçam de acompanhar o trabalho deles por lá aqui hoje eu acho que foi só uma palinha e que palinha foi uma aula aqui para a gente tem muita coisa para vocês poderem acompanhar por lá eles constantemente postam gráfico que tira um pouco ali do teu senso comum traz um senso crítico para você se questionar o que você está vendo não está vendo fica aí a recomendação muito bacana seguir eles lá nas redes sociais então espero que vocês tenham gostado não esqueça também de deixar o seu like aqui no podcast não esqueça também de compartilhar com seus amigos e também deixar nos comentários o que você achou tá bom e nos vemos no próximo episódio tchau tchau valeu pessoal tchau tchau valeu tchau 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 tchau